Ciranga, cirandinha no pagode Ciranga, cirandinha no pagode é bom É bom patinar, patinar, patinar Sapatinho, tapetinho Seca de pacote, pacarinho bem bonitinho Jacarezinho, pega sozinho nesse miudinho No miudinho vai, no miudinho vem 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 Vamos molecada Ciranga, cirandinha no pagode é bom Ciranga, cirandinha no pagode é bom Ciranga, cirandinha no pagode é bom É bom batir na palma da mão Ciranga, cirandinha no pagode é bom Ciranga, cirandinha no pagode é bom Ciranga, cirandinha no pagode é bom É bom batir na palma da mão Suleana, Cateana Estão jogando pra quebrar Na ciranda do pagode Vem se o bicho vai pegar No minutinho vai, no minutinho vem No minutinho vai, no minutinho vai No minutinho vem, no minutinho vai Vem com o legado Ciranda, cirandinha no pagode é bom Ciranda, cirandinha no pagode é bom Ciranda, cirandinha no pagode é bom É bom, bate na palma da mão Sabatinho, tapetinho Sacar de pacote, legalinho, bem bonitinho Sacar é assim, pegar sozinho desse minutinho No minutinho vai, no minutinho vem No minutinho vem, no minutinho vem Vem com o legado Ciranda, cirandinha no pagode, é bom Ciranda, cirandinha no pagode, é bom É bom, bate na palma da mão Ciranda, cirandinha no pagode, é bom Ciranda, cirandinha no pagode, é bom Ciranda, cirandinha no pagode, é bom É bom, bate na palma da mão Ciranda, cirandinha no pagode, é bom Ciranda, cirandinha no pagode, é bom É bom, bate na palma da mão Ciranda, cirandinha no pagode É bom, ciranda, cirandinha no pagode É bom, bate na palma da mão Ciranda, cirandinha no pagode É bom, ciranda, cirandinha no pagode É muito, ciranda, cirandinha no pagode